Bom dia, hoje foi uma noite um bocadinho terranhosa, porque também viaja sem o chão furado, nem a viagem, adivinha-te, o chão furado, não sei o que é que se passa com isto, o chão bom, o chão até robusta da Decathlon, furou, não sei o que é que se passa, tem mesmo a semana 12, furou uma, duas, três, quinta noite esta. Vamos ver como é que está o dia de manhã. Tive que montar assim a coisa por causa do vento, porque para trás é que está o mundo com bastante nada. Pai, este hoje o tempo não está aquele sol que eu estava à espera que tivesse. Mas pronto, não estás a ver é bom, se bem que eu vi ontem que eles davam aguaceiros para o interior, a possibilidade de aguaceiros para o interior. Vamos ver. Cá estamos. Tem um fato de chuva. Muita casa, olha estas coisas. Casas de banho. Uma que até porta em PVC tem, instalada numa arma, numa parede de banho e pisco um porta em PVC, como está aqui. Só que aquela porta é em PVC mesmo, parece-me a porta de uma casa. Para que eu regresso, agora o resto falta da Sinal 2, saio em cima, paro, saio em cima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Já está a vir o sol, estão 18 graus, diz aqui o manómetro da Paulinha, 18 graus, para mim ontem andou com 36. Isto está mesmo espetacular, não consegui nada de dentro, está pesquindo. A CIDADE NO BRASIL 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 Porquinhos da Hilda, são bons! Porquinhos da Hilda, psicopata! Olhem, olhem ao sol! Passo aqui outra moto, espetacular! Estou aqui parado a descansar, perguntou se estava tudo bem e tal. Bué de motos, bué de motos. Isto é uma coisa mesmo espetacular. Tudo a ajudar a moto, tudo a cumprimentar-se. Espetacular, espetacular. Nenhuma bateria na câmara, vou pôr a carregar. Portanto, vamos ficar aqui um bocado sem... Sem imagens, sem imagens. Um bocado, se calhar bom, sem imagens. Isto carrega a revagar. Tchau, até já! Estamos em Loulé. Loulé. De Loulé, não é Loulé, é sério. Se vocês ouvem uns passarinhos, vocês ouvem? E ao longe uma moto. Espetacular. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se levanta a segunda... Tchau, tchau. Certo, Daniel! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL